Olá, como vai? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o capítulo 9 do nosso livro de teoria, volume 1. O capítulo fica na página 44 e é intitulado Compasso. Vamos falar um pouco sobre esse assunto, que é muito importante dentro da teoria musical e da execução de qualquer instrumento. E lá diz o seguinte, o que é compasso? A gente pensa logo no compasso da matemática, aquela ferramenta que faz círculos perfeitos, ângulos, essas coisas. A ideia de compasso é mais ou menos essa, sabe? Fazer um traçado perfeito, mas não o traçado, mas fazer com que a música tenha uma métrica perfeita. É para isso que o compasso musical foi criado. Antes, muito tempo antes desse nosso tempo, as músicas não tinham compasso. Você não tinha marcação de andamento, de pulsação. Ou seja, as coisas eram cantadas meio que à vontade, meio que canto de pássaro. As frases musicais eram soltas. Mas, após a aparição do compasso, que na verdade foi uma necessidade, historicamente, na evolução da teoria, dos estudos de harmonia, corais, canto gregoriano e tal, essas coisas, se viu a necessidade de sincronizar os cantos ou a execução das peças musicais dentro de um orquestra e tal. Como é que você vai fazer com que as pessoas cantem ao mesmo tempo, sincronizadas? Aí surge essa ideia do compasso, da marcação do tempo, da marcação da pulsação. Para facilitar a leitura das notas na pauta, da pauta, melhor dizer, barras de divisão foram adotadas para dividir a música em pequenas partes iguais, com o mesmo número de valores chamadas de compasso. Então, compasso seria mais ou menos isso aqui, a divisão da música em pequenas partes. Um, dois, três, quatro. Cada pedacinho desse aqui, nós vamos chamar de compasso. Isso seria o compasso na escrita musical, na partitura. Portanto, compasso é uma unidade básica de tempo. Delimitada por duas barras de divisão, entre as quais as figuras e pasos musicais são escritas. Então, vocês vão ver que para dividir os compassos, nós usamos essas barras, chamadas de barras de compasso, barras de divisão, travessão, vai depender do livro, do autor, do setor de razão. Mas todos esses termos estão certos. Quando a gente divide uma partitura em compassos, teoricamente, na verdade, isso também acontece praticamente. Cada compasso tem que ter uma duração igual durante uma frase ou uma peça. Ele pode mudar. Mas, geralmente, quando a gente está falando de música popular, esses compassos são do mesmo valor. Por exemplo, você pode ter compassos binários, ternários e quaternários. Compassos de dois tempos, três tempos, quatro tempos, respectivamente. O que isso significa? Que em cada compasso, se, por exemplo, ele for binário, ele vai ter duas pulsações. Um, dois, um, dois, um, dois. Se ele for quaternário, vai ter três pulsações. Um, dois, três, um, dois, três. Se for quaternário, que é muito popular, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, você vai perceber, se você parar para ouvir as músicas da igreja, as músicas que você escuta lá na rádio ou lá no seu celular, não sei, aonde você escuta a música, pare para prestar atenção. Você vai perceber que as músicas têm um coração, elas têm uma pulsação. E essa pulsação, ela se repete, elas são, na verdade, são ciclos. E elas se repetem assim, ou binário, ou ternário, ou quaternário. É um bom exercício de percepção. Você parar, tentar perceber o batimento e contar, para descobrir se essas músicas usam compasso binário, ternário ou quaternário. Como o texto diz lá na página 44, no segundo parágrafo, ela diz, portanto, compasso é uma unidade básica de tempo. Por que unidade básica? Antes de você tocar uma música, antes de você entrar junto com um coral lá, cantando, tocando, note que alguém, em algum momento, faz um, dois, três, faz uma cantagem, para todo mundo entrar junto. O que está sendo dado ali, naquele momento? Duas coisas. Primeiro, o compasso. Binário, ternário ou quaternário. O maestro faz um, dois, e entra. Ele já está dizendo que é binário. Já tem gente que faz um, dois, três, e é ternário. Um, dois, três, quatro. É quaternário. Essa informação é muito importante. Para quê? Para sincronizar os músicos, para sincronizar os cantores, todo mundo entrar igual. Outra informação importante é que, ao contar, ele também está dando a velocidade com que essa música vai ser executada. Isso a gente chama de andamento. Para dividir os compassos, a gente geralmente usa o quê? A barra simples, só um tracinho, mas a gente também pode usar a barra dupla. Nós também podemos ter o travessão dupla. O travessão dupla, ele é formado por uma barra mais grossa e uma barra mais fina. Vamos lá. Esse daqui, a barra dupla, ela serve para indicar o final de um trecho da música, para indicar você está saindo de uma sessão para outra ou que alguma coisa vai acontecer. Quando você vê uma barra dessa, uma barra dupla, você pensa assim, alguma coisa vai mudar, alguma coisa vai acontecer. Vai aparecer um sustenido, vai aparecer um demol, a música vai mudar de tonalidade, ou então você está saindo da introdução para a primeira estrofe. Quando a gente fala em sessão na música, a gente está falando da mesma música, certo? Não é uma música diferente, mas você está entrando num trecho onde as frases musicais vão se diferenciar um pouco daquela parte anterior e que em algum momento vai mudar novamente. E geralmente essas mudanças, os arranjadores, o pessoal que escreve partitura, eles gostam de usar essa barra para indicar. Então eu penso assim, para ficar fácil, quando você vê uma barra dupla, pense no sinal amarelo do trânsito. Você está vindo com o cabo e quando o semáforo fica amarelo, o que é que você pensa? Atenção, vá parando, preste atenção aí que o vermelho vai aparecer, no caso do semáforo. Aqui, você pensa do mesmo jeito, opa, alguma coisa vai acontecer. Cabe você dar uma olhadinha lá e tentar perceber o que é que está acontecendo ali depois da barra. Já a travessão dupla, que está bem mal feito aqui, mas dá para entender. É uma barra fina e uma barra grossa. Isso aqui indica que a música vai terminar ali, naquele trecho. A travessão dupla indica o fim da música. A barra dupla indica o fim de uma sessão, de um trecho, você vai entrar em outro. A música não necessariamente termina aqui, mas aqui com certeza ela vai encerrar. É como o ponto final de uma frase. Oração. Você faz lá a frase, silêncio, ponto. Eu fui ao supermercado, ponto. Você coloca um pontinho para indicar o fim da frase. Aqui a mesma coisa. Na música, nós usamos o travessão dupla. Na página 45 do capítulo 9, a partir da página 45, você vai ter as atividades. Fazer as atividades, anotar as dúvidas e trazer para a sala de aula. Ok? Vou deixar esse vídeo por aqui. Paz e graça e até o próximo vídeo. Eita! Tu ainda está aí, rapaz? É, porque faltou falar o negócio. É, realmente. Eu já estava falando sobre o que dele? Sobre compasso. Eu estava falando que compasso, compasso pode ser binário, pode ser ternário, pode ser quaternário. Você sabia que tem outros compasso? Não, tá, tá. Deixa para lá. Depois a gente... É muita coisa, muita informação. Tá, tá. Um compasso binário, ele é formado por dois tempos. Certo? O compasso ternário por três tempos e o compasso ternário por quatro tempos. Certo? Mas, isso é meio solto, não é? Então, a gente pensa assim, na música, as pulsações, que são, na verdade, os tempos, eles não têm a mesma acentuação. Eles têm a acentuação diferenciada. No compasso binário, por exemplo, você tem dois tempos, certo? Dois. O primeiro e o segundo. Nunca os dois ao mesmo tempo. Claro, óbvio. É um pulso, depois o outro. Esse primeiro pulso, o número um, ele é sempre mais forte. Um, dois. O dois a gente conta com menos ênfase. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Geralmente, tem um movimento. Um para baixo, dois para cima. Um, dois. Um, dois. Isso é meio tosco, meio mecânico, mas é uma forma de você fazer com que o seu corpo pulse junto através do membro. Um, dois. Um, dois. Ou seja, o primeiro tempo é sempre mais forte e o segundo tempo é mais fraco. No compasso ternário, nós temos três tempos, o primeiro, o segundo e o terceiro, sucessivos, não simultaneamente, do mesmo jeito, onde a contagem é feita. Um, dois. Três. Um, dois. Três. Eu não sei se você conseguiu perceber, mas na contagem, o um tem que ser mais forte. Um, dois. Três. Um, dois. Três. A mecânica dessa coisa, como é que fica? Um para baixo, dois para a direita e o três para cima. Um, dois. Três. Um, dois. Três. Um, dois. Três. E o um sempre para baixo. É bom saber esse movimento porque ajuda a gente a marcar os tempos. Certo? Quando você estiver ouvindo a música, lembra que eu disse assim, ó, escuta aí lá na igreja, lá se você estiver no celular ouvindo. Começa a contar. Não faça só contar, não. Gesticule. Depois que você identificar que é binário ou ternário, gesticule. Certo? Lembre isso aí, ó. Binário, um, dois. Um, dois. Ternário, um, dois. Três. Um, dois. Três. E o quaternário são quatro tempos. São quatro batimentos. Quatro pulsações. Um, dois. O primeiro é forte. O segundo é fraco. O terceiro, duvide-se acertar. O terceiro é meio forte. E o quarto é fraco. Então, forte, fraco, meio, forte, fraco. É algo assim. Forte, fraco, meio, forte, fraco. Forte, fraco, meio, forte, fraco. Um, dois. Três. Quatro. Um, dois. Três. Quatro. Um, dois. Três. Quatro. Esse é o compasso mais comum, mais popular. Pagodes, horror, lambadas, sei lá. O que você imaginar, muitas músicas, muitos estilos musicais tomam o compasso quaternário como base. E o movimento, como é que fica? Vamos lá. Bem, eu não... Se não me falha a memória. Um, dois. Três. Quatro. Um, dois. Três. Quatro. Um, dois. Três. Quatro. Para baixo, direita, esquerda, para cima. É bom você fazer o movimento, como eu já disse, para que o seu corpo possa entrar dentro da pulsação. Algumas pessoas são arritmicas, elas não conseguem perceber esse batimento com tanta facilidade. Na música, a gente tem essa de perceber ou não o ritmo. Então, para facilitar aí para algumas pessoas, esses movimentos ajudam. Certo? Então, recapitulando rapidinho. Compasso binário, forte, fraco. Compasso ternário, forte, fraco, fraco. Compasso quaternário, forte, fraco, meio forte, fraco. Fazendo de cada um, por vez. Binário. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Compasso ternário. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Compasso quaternário. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos em frente. Até o próximo vídeo. Tchau.